Olá Caçadores de Histórias, tudo bem com vocês? Estreia hoje o nosso canal O Caçador de Histórias. E aqui iremos abordar os mais diversos tipos de temas, curiosidades em diversos lugares do mundo e de diversos períodos da história. Espero que gostem do conteúdo de nosso canal. Ah, e não esqueça de clicar no sino de notificações e de se inscrever. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da natureza, o lendário Pé Grande. Há anos relatos de avistamentos dessa criatura gigante têm sido contados por pessoas de todo o mundo. Mas o que é exatamente o Pé Grande? Existem evidências que apoiem sua existência? Vamos explorar tudo isso e muito mais nesse vídeo. Antes de começarmos, vamos falar um pouco sobre a história do Pé Grande. Acredita-se que a lenda tenha surgido na América do Norte, entre as tribos indígenas da região. O Pé Grande era considerado um ser espiritual e místico, que habitava as florestas e as montanhas. Mas foi somente no final do século 19 que o Pé Grande começou a se tornar conhecido fora do círculo indígena. Desde então, muitas pessoas afirmaram ter tido avistamentos da criatura. Muitos desses relatos vêm de pessoas que vivem perto de áreas selvagens, como florestas e montanhas, e a grande maioria é na América do Norte. Mas há também relatos de avistamentos em outros lugares, como Rússia, China e Austrália. Os avistamentos são geralmente descritos como uma criatura peluda e alta, que se movimenta de forma ágil e rápida. As impressões deixadas por seus pés são enormes, com marcas que podem medir até 45 cm. Alguns relatos até sugerem que o Pé Grande pode ter habilidades sobrenaturais, como a capacidade de se teletransportar e se comunicar telepaticamente. Mas, e as evidências científicas? Há muitos estudos e investigações em andamento sobre o Pé Grande. Algumas evidências incluem amostras de cabelo e DNA encontrados em locais onde a criatura supostamente apareceu. Essas amostras foram analisadas e comparadas com as de outras espécies animais, mas até agora não houve resultados conclusivos. Também há relatos de impressões digitais deixadas pelo Pé Grande, que foram estudadas por especialistas em rastreamento. Muitas dessas impressões parecem ser consistentes com as de um ser humano, mas com um tamanho muito maior. No entanto, há quem argumente que essas impressões podem ter sido forjadas, o que dificulta a comprovação de sua autenticidade. Embora não haja uma prova científica definitiva da existência do Pé Grande, os relatos continuam chegando. E muitos dos relatos são de pessoas respeitáveis e confiáveis, que afirmam ter tido avistamentos da criatura. É difícil explicar porque tantas pessoas de diferentes partes do mundo relatariam a mesma coisa, a menos que haja alguma verdade nessa lenda. Em 1924, Fred Beck e quatro outros mineiros estavam procurando ouro no Mount Street Allens, em Washington, quando alegaram ter tido um encontro com vários Pé Grande. Beck afirmou que ele e seus colegas ficaram acuados em uma cabana, enquanto os Pé Grande jogavam pedras e tentavam entrar. Embora algumas pessoas tenham questionado a veracidade dessa história, ela se tornou uma das mais famosas alegações de encontros com o Pé Grande. Em 1967, Roger Patterson e Bob Gimley alegaram ter filmado um Pé Grande na floresta perto de Bluff Creek, na Califórnia. O vídeo, conhecido como o filme Patterson Gimley, mostra uma criatura bípte grande e peluda caminhando através do bosque. Embora muitas pessoas tenham questionado a autenticidade do vídeo, ele continua sendo uma das evidências mais conhecidas do Pé Grande. Em 1972, um grupo de quatro adolescentes estava acampando perto do lago Miniwanka, em Alberta, Canadá, quando alegaram ter visto um Pé Grande. Eles descreveram a criatura como sendo cerca de dois metros de altura, peluda e bípede. Embora eles tenham ficado assustados com a visão, eles conseguiram fugir e relatar o que viram. Em 2011, um homem chamado John Bindernagel alegou ter ouvido os gritos do Pé Grande perto de sua casa em Breach, Colúmbia, Canadá. Bindernagel, um biólogo, passou anos pesquisando o Pé Grande e compilando evidências de sua existência. Ele acredita que a criatura é real e continua a procurar provas para apoiar sua teoria. Mais de 2015, no estado de Illinois, Estados Unidos, alguém na floresta supostamente captura o som do grito do Sasquatch. Milhares de pessoas alegam ter tido contato com o Pé Grande. Outras, porém, vão além. Não só afirmam, mas mostram fotos do Pé Grande supostamente morto. Em seguida, você verá uma cena em que uma pessoa mostra o Pé Grande decapitado. Será real? Será mentira? Tire suas conclusões. Música Você pode contar a la maior quantidade de, por comparir a meu... A minha cabeça. Meu pai fez o Bigfoot em 1953. They had to cut it up to get it out of the swamp. I have all the body parts. When my father passed away, that was given to me. You can see it has a lot of ice on it. It has remained frozen. You can see it's eyeball there. This is very heavy. It weighs about 120 pounds. So I can't move it by myself. I have to have somebody help me move it. There's a lot of debris still frozen in it. I have somebody here to help me move it. So that we can see the other side. If you compare the Bigfoot's head to my head, you can see one, it looks nothing like a human, and well, it looks a little... Now, I'm going to ask you a question. Pé Grande, or known as Sasquatch, is there or not? And if there is, is it amigo or hostile? What do you think? Let's leave here in the comments your opinion. Don't forget about it. Don't forget thatdest pickleball is mean you. Histórias! Chegamos ao fim do nosso vídeo. E aí, gostou? Você acredita na história do Pé Grande ou Sasquatch? É real? Ou não passa de uma lenda? Se você gostou do conteúdo, compartilhe o nosso canal, clique no sino de notificação para receber mais vídeos curiosos como este, deixe teu like e deixe teu comentário com dicas, sugestões ou críticas. Termino por aqui. Obrigado a todos e deixo esta cena tenebrosa do Sasquatch. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti